E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste de Último Dia na Terra Galera, é um vídeo, tô tristão Eu recuperei a minha conta e ao mesmo tempo eu perdi, tá galera? Tive que recomeçar aí, entendeu? Deixa eu clicar aqui pra vocês aqui, ó Tá conectado aqui no meu e-mail, tá? Eu perdi a conta que tava aqui, aquela conta que tinha um cartãozinho Infelizmente deu certo e depois não deu certo pra mim, tá galera? Eu acordei no dia seguinte com essa conta aqui, tentei de todas as maneiras Eu e o gringo tentamos fazer algum jeito aí de ajudar aí, mas não deu certo, tá galera? Não deu certo, não foi dessa vez Mas tá maneiro, eu tô começando essa conta do zero aqui, eu não vou desistir, tá galera? Uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu não vou desistir Então galera, eu preciso muito do apoio de vocês aí Pra fortalecer aí, pra gente poder levantar essa conta novamente aqui, tá galera? Eu sei que é complicado, tá? Mas eu sei que também tem muita gente que perdeu a conta e não desistiu, beleza galera? Então eu conto com o apoio de todo mundo aí Focadão aí, ajudando o tubarão Beleza? Vamos se ajudar aí e não vamos parar Então galera, vamos botar a meta de like aqui 1.500 likes nesse vídeo aqui, galera Vamos com tudo aqui Porque a gente merece, né galera? A gente merece, depois de um sofrimento desse aí A Kefi deu um mole ferrado aí com a gente aí, né galera? Então vamos lá, vamos com tudo E vamos conseguir atrás do nosso objetivo, tá galera? É o seguinte Essa conta aqui, galera, eu vou fazer um pouco diferente Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer nessa conta aqui, tá galera? O que eu vou fazer nessa conta? Tá vendo? Minha base vai ser, primeiro Eu vou focar nesse espaço aqui Pra deixar ela full Parede e full muros O resto que eu for construindo aqui, galera Eu vou construir do lado de fora, de boa Mas meu espaço vai ser esse aqui, tá galera? Olha o chão como é que já tá Já tô no nível 19, beleza? Vamos pegar umas paradinhas aqui, ó Botei a fornalha pra cá Porque Aqui a gente consegue Fazer as paradas direitinhas aqui Sem muito barulho Entendeu? Porque, ó Repara aí o barulho que ela faz aí A fornalha faz um barulho gigante aqui, tá galera? Faz um barulho gigante Vamos colocando aqui a armadeira pra cá, beleza? Vamos produzir no nosso ferro Tá galera? Vamos produzir no nosso ferro Vamos jogar o ferro pra cá Vamos jogar essa parada pra cá, beleza? E aqui também tem as paradas Pra gente poder fabricar aqui, tá galera? Nosso foco aqui Vai ser top Vocês vão ver Ó, quer ver? O primeiro chão nível 3 Já vamos preparar aqui O primeiro chão nível 3, tá galera? O primeiro chão nível 3 Clica aqui, ó Cancela aqui Vamos clicar aqui Vai ser aqui o primeiro chão nível 3 Olha isso, galera Daqui a pouco a gente vai começar a fabricar Essas placas aqui Pra gente poder Deixar topzera, tá galera? Topzera Esse espaço aqui Vocês vão ver que vai ser rápido Deixar ele full, tá? Eu conto muito com o apoio de vocês aí Entendeu? Deixando o like de vocês Fortalecendo E aqui a gente vai deixando as paradas Que a gente vai fazer Nosso muro aí, beleza? Vamos clicando aqui Show de bola Beleza? Deixa no comentário Quem conseguiu recuperar a conta E quem não conseguiu recuperar a conta Beleza? Conto com o apoio de vocês aí Aqui tá o nosso armamento Aqui que a gente tem Nosso armamento aqui Tô com esse facão aqui Improvisado por enquanto Tá galera? E vai ser só ele mesmo Que eu vou utilizar Pra poder invadir lá Tá? Vamos ver como é que a gente tá De comida aqui, ó Tomo bem galera Tomo bem de comida aqui Mas vou beber uma água aqui Tá galera? Vou beber uma água aqui Vamos beber uma água aqui Vamos botar aqui Pra encher essa garrafa aqui Galera Porque a gente E vamos comer essa carne aqui Não, não vou comer essa carne aqui não Lá na parada lá A gente A gente pega e faz Tá galera? Olha Tem água pra caramba aqui Ó galera Tá bonito Tô procurando deixar organizado Dessa vez Deixar organizado Pra estar mostrando A parada maneira Pra vocês Galera A gente tem que construir Aqui nosso Ó A gente tem que construir Nosso rádio Nosso rádio A gente no próximo vídeo Eu tento construir Tá? Porque eu não tenho Eu não tenho isso aqui Beleza? Sucata de metal Então a gente vai construir No próximo vídeo A gente vai construir Agora que a gente vai fazer Aqui galera Vamos dar uma farmada Violenta aqui De boa Tá? E vamos lá galera Eu conto muito com o like De você Beleza? Deixa o like aí Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Marca o sininho E se inscreve no canal Se você não for inscrito Beleza? Vamos invadir aqui A Vamos invadir aqui A pedreira Galera Vamos invadir a pedreira Porque a gente precisa Daquelas pedras lá Sucata Para a gente poder trazer No próximo vídeo Aí tá? Vamos com tudo aí galera Vamos com tudo que Ao mesmo tempo Que a gente está triste A gente vai conseguir Uma espada aqui Galera Eu consegui Na caixa de ajuda Eu consegui pegar A roda da moto A roda da moto A roda da moto Consegui pegar aqui De boa Beleza? Vamos pegando aqui Logo esse zumbi Aqui galera Esse zumbi aqui A gente arranca O cucurucu deles Aí ó Show Aquele lá veio Aqui ó Aqui tem um cara Caído aqui ó A senha aí galera A senha é esse daí ó 0-3-103 Tá? Quem não tem aí Só pegar aí Valeu? Já tomo pelado aqui Então a gente tem que Usar a estratégia aqui De não dar mole aqui Tomo com pouca faca Entendeu? Vamos lá por trás aqui ó Já arrancamos O cucurucu dele Beleza? Show de bola Tem outra aqui ó Vamos pegando Essas pedrinhas aqui Que a gente vai Já vai preparando Pra fazer a nossa picareta Tá galera? Beleza Vamos lá Vamos lá Nosso objetivo também Na verdade é matar Todo mundo ali Depois que eu matar Todos os zumbi Eu vou pegar E vou encerrar o vídeo E depois deixo no Automático aqui Farmando Tá galera? Boa Pegamos aí ó Pega eles aí ó É moleque Vamos comer uma frutinha Aqui galera Vamos comer uma frutinha Aqui Pra gente poder ficar Full né? Opa Pega logo aqui Essa fruta aqui Cara Fruta É muito bom Tá? Fruta no jogo Beleza galera? Vocês tem que ficar esperto aí Vamos fazer aquela Parada aqui Que a gente tá acostumado A fazer né galera? Dar aquela voltinha ali Beleza Arranca o curuco dele Já era Parceiro Já era Ficou sem cabeça Beleza Vamos pegar esse lobo cinzento Aqui ó Arrancou ele Beleza Pega aí Os itens dele aí Pega essa bolsa aqui Vamos pegar tudo Tendo essa bolsa aqui O próximo baú A gente joga as paradas Pra lá Entendeu? Essa é a grande estratégia Opa Quase que eu dou mole ali Quase que Ah Tuba Brincadeira Agora vou ter que dar Duas facadas nele aí Isso atrapalha demais Isso atrapalha demais Porque a gente gasta Muita arma nossa Vamos ver aqui A gente dá uma só Já arrancamos aí Vamos pegar logo Esse outro por trás Aqui Isso aí A gente vai Sapecando todo mundo Boa Aí agora tem um montão Aqui galera Tem que ver qual que a gente vai Vamos nesse daqui Que tá sozinho Tá galera Nesse aqui Tá sozinho aqui A gente já pega ele por trás Aqui Beleza Show Ó Tem outro sozinho Ali em cima É moleque A estratégia é essa daqui Você não pode gastar arma Tá galera Eu tô vindo com uma arma top Porque eu tô gravando Entendeu? Aí o vídeo tem que ficar Mais maneiro aí Pra vocês Caraca Tem um montão de zumbi aqui Galera Tem um montão de zumbi aqui Mas eu acho que esse aqui Dá pra gente pegar ele sozinho Aqui Sem os outros vir Tá? Vamos lá Arranca aí o cumpurupo dele aí Veio um outro ali Ó galera Ih moleque Esse veio aqui Não tem jeito Vamos lá Duas facadas aí Veio outro ali Vai acabar a nossa coisa aqui Aí eu vou ter que fazer Aquela arminha lá De brinquedo lá Né galera Beleza Show Vamos lá Vamos clicar aqui Vamos comer essa comida aqui É porque nós ficamos full Nem me liguei nisso Ficamos full aí Vamos ver aqui Nós desbloqueamos mais Nas paradinhas aqui Ó galera Ó Ó quem desbloqueou aí Ó Opa Já dá pra fazer o cutelozinho aqui Beleza Dá pra gente colocar o tapetinho O tanque galera Ó Dá pra fazer o tanque Dá pra fazer essas paradas aqui Ó De comida De couro Ih moleque Aí ficou top Vamos fazer um baúzão aí Beleza Mas vamos fazer essa arma aqui Que a gente como é que faz Não Vou gastar muita fita Vou fazer essa daqui Simplesona mesmo A gente precisa de madeira Tá galera Vamos pegar uma madeira aqui A gente faz aquela arminha ali Vamos até o final do vídeo Com aquela arminha Tá galera Ó a madeirinha aqui Ó Tem que pegar Uma madeira Só tá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Isso é uma madeira só Beleza Show Agora a gente vai matar Todo mundo Todo mundo com essa arma aqui Galera Ah moleque A minha fedena Peixe Mané Vamos ver qual dos dois aqui É o de 80 Os dois é normal Beleza Show Já caiu ali Beleza Vamos lá Vamos pegar esse otário aqui Que tá vindo aqui atrás da gente Vai atrapalhar a gente mesmo Vamos lá Vamos pegando eles aí Boa Pega aí ó Show Vamos pegando aqui As frutinhas aqui Todinha aqui A gente precisa de vida A gente precisa de vida A gente precisa de vida aqui A gente tá acabando Os zumbis Galera Tá acabando os zumbis Aqui hein Vamos lá Vamos pegar ele por aqui Vamos ver aqui Uma abaixadinha aqui Galera É moleque Esse aqui é o de 80 Então a gente tem que pegar ele primeiro Tá galera Já tira 30 de vida dele Vocês tem que se ligar Nesses detalhes também Tá Beleza Show Ele bate mais forte na gente Tá E nós estamos sem roupa Beleza Tem que comer rápido aqui Antes que venha um boostzinho Aí ó Beleza Come aqui a A carne do Dos lobo E beleza Vamos pegar aqui As espadas Ô cartãozinho Ah galera Vamos conseguir desbloquear o bunker Show de bola Ih moleque Aí ficou bonito Galera Conseguimos cartão A Topzera Beleza Show Vamos ver se tem Mais bicho pra cá Tem mais um puto lá Galera Tem mais um puto ali Estamos com 80 de vida Então a gente tem que ficar esperto aí Tem mais dois Tá galera Quem vai fazer A gente vai pegar o de cima Vamos pegar o de cima primeiro Tem essa caixinha ali Ih tem outro Caraca rapá Tem mais Ih tá vindo um aqui Corre Corre É o lobo E o problema É que o outro Viu a gente Né galera O problema Foi esse Brincadeira Brincadeira Dei um molezinho ali Corri pro lobo Tá maneiro Pega aí Show Vamos ter que comer aqui Vamos ter que comer aqui Vamos comer aqui Vamos comer essa parada aqui E seja o que Deus quiser Cartãozinho A Cartãozinho A Vamos pegar logo esse Por trás daqui Acho que ele tá sozinho ali Né galera A gente já sapeca ele aí E depois eu vou ficar Só na farmada Tá galera Só na farmada aí De boa mesmo Boa Pega aí E agora Galera E agora Pegar esse aqui Não tem jeito Vamos ter que pegar esse Candango aqui Por trás É o lobo cinzento Ele é chato Beleza Show Vamos lá Eu acho que agora Zerou Eu acho que agora Zerou Vou comer logo Essas paradas aqui Pra gente poder ficar Full Se vier um boot Aqui atrapalhar a gente Ó Tem outra Fruta aqui Beleza Show Reparou que eu nem gastei A cenoura Tá O prato de cenoura Então o prato de cenoura É só pra emergência Mesmo Tá galera Então vamos lá Vamos clicar aqui Já vamos comer Essa fruta aqui Ó Ó Vem as paradinhas ali Beleza Show Vamos pegar tudo aqui Galera É moleque Cadê 89 né galera 89 Vamos jogar essas paradas Pra lá Cartãozinho Lata Vamos pegar aqui Show Agora Gente O que a gente faz Deixa só no automático Aqui Ele está pecando Todo mundo aí Beleza Show Caraca Está tirando 6 de vida Nossa hein galera Então Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo de hoje Vai ser esse daí Tá galera Joga comigo Galera Joga comigo Conto muito com o apoio De vocês aí Joga com o tubarão aí Pra gente poder Ficar firmeza na parada Tá galera Faltando um tronco Pra gente poder fazer A nossa picareta aqui Beleza A gente vai fazer A nossa picareta Vamos fazer a machadinha Primeiro né Porque aí A gente precisa Que consegue cortar As árvores ali Se a gente fizer a machadinha Beleza Eu espero que tenham gostado Aí Tamo junto Abração Foi E aí E aí Eu espero que tenham gostado